É teu, barrigonha não é teu lugar Clama ao Deus, ele te ouvirá Tu inimigo te libertará Quando em cativeiro se levar o iniciar E os seus sacerdotes prantiraram de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor Chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Tu inimigo te libertará Aplauda o Senhor Irmãos, o sofá, ele é muito importante na presença da igreja E você vai ver ele sendo vencido Lá no livro de Daniel